Estamos agora aqui com o nosso joguinho do dia Bruno, joguinho do dia, porque hoje eu separei um jogo aqui que é bem legal, que algumas pessoas vão reconhecer na verdade de um filme famoso que é o Bastardos em Glórias, quem assistiu já sabe do que eu tô falando porque hoje a gente vai jogar um jogo chamado Quem Sou Eu, que é aquele que a gente pega uma carta e daí a gente tem que tentar descobrir quem que é a pessoa da carta só com perguntas de sim ou de não. Mas não vai terminar como no filme não, né? Não, não, calma, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acredito que não, né? Beleza, mas ó, eu já vou começar, vamos começar, que esse é aquele tipo de jogo que você entende quando vai. Ok. Então deixa eu pensar que... Tá, mano, ó. Vamos lá, vamos lá, vou puxar a carta que você escolheu. Ok. Então eu começo já perguntando o seguinte, eu sou uma pessoa? Não é uma pessoa. Não sou uma pessoa. Não, já dificultei pra você. Eu sou uma construção? É, uma construção. É uma construção humana? Sim. Ah, tá. Porque a pirâmide não é... Os caras já vão pra teoria da conspiração aqui. Construção humana? Sim. Eu sou antiga, tipo, mil anos. Não. Não? Não. Eu sou moderna. Moderníssima. 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 Eu estou no Brasil? Sim. Eu estou no Brasil. Sim. Então você pensa em Brasil, já pensa eu estou numa capital do Brasil? Está numa capital do Brasil, você tá indo bem. Eu estou no Mato Grosso do Sul? Você está no Mato Grosso do Sul. Nossa, você tá indo muito rápido. Eu tô indo muito rápido. Muito rápido. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu estou em Campo Grande. Você está em Campo Grande também. Tô te dando essa lambuja, hein? Você está em Campo Grande também. Aham. Mas considere Campo Grande. Eu estou em Corumbá? Não. Não estou em Corumbá. Não. Não. Mas eu estou em Campo Grande. Sim. Sim. Eu sou... Eu sou enorme? É bem grande. Eu sou maior que uma cidade? Não. Não. Não, 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 não. Mas eu sou bem grande. É, ué. E eu estou em Campo Grande e estou em outro lugar? Eu estou em mais de um lugar? Mais de uma cidade? Sim. Mas considere Campo Grande pra você não pirar a sua cabeça. É, porque tá... Aí você me pegou, hein? Exato, exato. Aí você me pegou, hein? Mas você vai entender no final. Mas vai lá, considera Campo Grande. É... Eu sou um monumento? Não. Aí você me quebrou, hein, meu irmão? Aí você me... Eu tava indo muito bem, hein? Eu tava indo, mas você... Abra a sua cabeça, Lucas Verão. Abra a sua cabeça. Vai lá, faça perguntas. Boas. Eu sou uma estrada? Não. Tá. Eu pensei na rota bioceânica. Não, 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 não. Vai, 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 vai. Eu sou uma construção replicável? Sim. Sim. Tanto que eu falei... Existem mais de uma igual a mim? Existem, existem. Não no formato, mas em conceito. Idênticas? Mas foca em Campo Grande. Foca em Campo Grande. Eu sou um dos mais famosos de Campo Grande? Na... Na área, sim. Na área, sim. Na área? É. Na área dessa... Dessa... Dessa construção que você falou? Eu sou feito de concreto? Sim. Eu sou... Eu estou na Avenida Afonso Pena? Não, cara. Rapaz, você tá me quebrando demais. Você vai entender. Vai ser bom. Tá. Eu... Eu sou um campus? Ah... Sim, você é um campus. Eu sou uma universidade, então. Você é uma universidade? Agora filtrou bem. Agora ficou. Agora ficou pouco aqui. Ó, não vou te dar mais nenhuma dica. Já tem que chutar pra saber qual é. Já tem que chutar qual que é? Eu sou a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Olha o que você falou que estou mais de um lugar. Me ferrou, hein, Bruno? Exatamente. Me ferrou. Mas agora fez todo sentido. Não, fez todo sentido. Fez todo sentido. A Uemis tem mais de um lugar aqui. Nossa, ele é muito bom nesse negócio, né? Parabéns. Em 70 perguntas ele descobriu. Mas vamos lá. Acertei a nossa. Vamos ver se você consegue acertar em menos tempo que eu, hein, Bruno? Tá bom. Vamos lá. Eu não sei. Eu sou meio ruim pra essas coisas. Então pega a sua carta e bora. Vamos lá. Eu sou uma... Eu sou uma pessoa? Você é uma pessoa. Eu estou vivo ou viva? Não. Eu morri nos anos 1900? Não. Eu morri nos anos 1800? Não. Eu morri nos anos 1700? Não. Eu morri nos anos 2000? Isso. Tá bom. Ok. Eu tava achando que era o mais antigo. Tá. Eu sou um cientista? Não. Eu sou uma pessoa famosa? É. Eu sou uma personalidade da música? Não. Eu sou um artista? Não. Bom, eu não sou um cientista, eu não sou um artista. Eu sou uma pessoa... Eu sou um comunicador? Não. De que área que eu sou, meu Deus? É... Eu morri... É velho? Não. Não morreu velho? Eu morri novo? Você tá muito ferrado. É... Eu morri novo? Novo também não. Eu sou um homem? Se fosse um homem. Eu morri com 40 anos? Não. Eu era um piloto? Não. Não? Então Ayrton Senna não é não, né? É... Não. Eu sou um professor? Sim. Eu sou um professor. Eu estou... É... Eu sou brasileiro? Não. Eu sou americano? É. Um professor americano famoso? Stephen Hawking? Não. Eu morri em 2010? Na década de 2010? Na década de 10. Eu dava aula de humanas? Não. De ciências? De ciências. Lucas, pelo amor de Deus, quem é essa pessoa? Eu tinha barba? Sim. Eu tinha cabelo comprido? Não. Steve Jobs? Não. Eu estou ficando nervoso que eu sou ruim nesse negócio. Meu Deus do céu. Eu sou real? Não. Eu morri? Eu não sou real? Eu sou o Exterminador do Futuro? Eu sou o T-1000? Ai, eu não sei. Meu Deus. Eu sou péssimo nisso. Eu estou ficando ansioso real. Tá. Eu não sou real. Eu sou um personagem? Sim. Agora vai, agora vai. Um professor... Um personagem que é um professor, Bruno. Um personagem que é um professor... Eu participei de filme? Não. Eu não sei, Lucas do Verão. Eu não sei. Eu desisto. O que que é? Eu sou da televisão? Você é um... Isso. É a televisão. Eu sou o Bikman. Não. Tá chegando, Bruno. Tá chegando. Eu sou o Bikman. Se eu não sou o Bikman, eu sou um professor aloprado. Eu sou o professor... Pensa, pensa, pensa o seguinte. Eu sou brasileiro? Não. Você falou que eu sou americano. Você é um professor de ciências. Aham. Da televisão. Da televisão. Que morreu. Que morreu. O professor... Dr. Brown. Não. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu desisto. Eu desisto. Eu tô muito ansioso já. E quem é? Quem eu sou? Você é um professor de química... Que largou a mão do seu trabalho... Ah, o cara do Breaking Bad. Walter White. É isso? Walter White? É isso. Lucas, desculpa eu te falar. Eu preciso te falar isso. É. As pessoas vão morrer comigo. Eu não assisto série. Eu nunca assisti um episódio do Breaking Bad. Ô, louco, Bruno. Nunca eu ia conseguir sair pra história. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Professor de química que começa a vender droga. Sem dúvida. É velho na cara. Cara, é o Walter White. Walter White. Ala, que maravilhoso. Nossa, eu ia ficar dois dias aqui. Lucas, então você é declarado aqui o vencedor desse nosso jogo. O que você achou? Eu gostei desse jogo, hein? Eu gostei, cara. Eu acho que é difícil você se libertar do seu... Porque quando você começa a entrar numa bola de neve que nem você entrou, do tipo assim, não é possível, não tem ninguém. Exato. Aí você não consegue sair, que é o que eu tava. Mas você tem que tentar pensar em, tipo assim, não, esquece e vamos pra perguntas básicas e óbvias. Tipo, eu sou uma rua? Tipo, pergunta. Porque vai que é, tá ligado? E daí você consegue ir se direcionando melhor. Olha aí, ó. Olha aí. Pra você que sofre de ansiedade com coisas mínimas como um jogo... Pra quem tem ansiedade é complicado. Não é? E eu fico, eu quero resolver logo, meu Deus. Eu tô há muito tempo errando. A sociedade vai me julgar. A sociedade vai me julgar.